Ato dos Apóstolos capítulo 7 E dali, depois que seu pai faleceu, Hashem o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhes deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Hashem assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por quatrocentos anos. E eu julgarei a nação que os estiver escravizado, disse Hashem, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaac, e o circuncidou ao oitavo dia, e Isaac a Jacó, e Jacó aos doze patriarcas, e os patriarcas movidos de inveja venderam José para o Egito, mas Hashem era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã, fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó, e a toda a sua parentela, que era de setenta e cinco almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Rachim tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia José, esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer rejeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Neste tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado três meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tornou-a a filha de faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi constituído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de quarenta anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o ofendeu, e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Rachim lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam, e no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo, Homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo, Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou dois filhos. E completados quarenta anos, apareceu-lhe o anjo de Rachim no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigido a voz de Rachim, dizendo, Eu sou o Rachim de teus pais, o Rachim de Abraão, o Rachim de Isaac, o Rachim de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe, O Rachim, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, E ouviu seus gemidos, e descia a livrá-los. Agora, pois, vem enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo quem te constituiu o príncipe juiz, A este enviou Rachim como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, E no mar vermelho, e no deserto por quarenta anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, O Rachim, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, Com o anjo que lhe falara no monte Sinai, E com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar, Ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, Dizendo a Arão, Fazem-nos deuses que vão adiante de nós, Porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, Não sabemos que lhe aconteceu, E naqueles dias fizeram o bezerro, E ofereceram sacrifícios ao ídolo, E se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Rachim se afastou, E os abandonou a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas, Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios, No deserto por quarenta anos, Ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque, E a estrela do vosso Deus Rempham, Figuras que vos fizestes para as adorar. Transportares voei, Pois, para além da Babilônia. Estava entre vossos pais no deserto, O tabernáculo do testemunho, Como ordená-la, Aquele que disse a Moisés, Que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais, recebendo-o também, O levaram com Josué, Quando entraram na posse das nações, Que Rachim lançou para fora, Da presença de vossos pais, De nossos pais, Até os dias de Davi, Que achou graça diante de Rachim, E pediu que pudesse achar tabernáculo, Para o Rachim de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, Mas o Altíssimo não habita em templos, Feito por mãos de homens, Como diz o profeta, O céu é o meu trono, E a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz Rachim, Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez minha mão todas as coisas? Homens de dura serviço, Incircuncisos de coração e ouvido, Vós sempre resistiram aos Espíritos santos, Vós sois como vossos pais, A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, Até mataram os que anteriormente Anunciaram a vinda do justo, Do qual vós agora fosses traidores e homicidas, Vós que recebestes a Torá Por ordenação dos anjos, E não aguardastes. E ouvindo eles isto, Influenciam-se em seus corações E rangiam os dentes contra eles. Mas ele, Estando cheio do Espírito Santo, Fixando os olhos no céu, Viu a glória de Rachim, E Yeshua que estava à direita de Rachim, E disse, Eis que vejo os céus abertos, E o Filho do homem que está em pé, À mão direita de Rachim. Mas eles gritavam com grande voz, Taparam seus ouvidos, E arremeteram unânimes contra ele, E expulsando-o da cidade, O apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas Aos pés de um jovem chamado Saulo, E apedrejaram a Estevão, Que em invocação, Dizia, Salvador Yeshua, Recebe o meu Espírito, E pondo-se de joelhos, Clamou com grande voz, Salvador, Não lhes imputes este pecado, E tendo dito isto, Adormeceu. Aos pés de um jovem, Aos pés de um jovem, E aos despliquece. � Desde o 예쁜 chão,